Olá, tudo bem? Hoje, como vocês viram, tem testando produtos bar resenha de vários produtinhos aí novos. Tem da paleta de blush e da paleta de iluminadores da Vult com a Disney, tá? Princesas e vilãs. E alguns outros produtinhos novos. E tal, se você gosta, já deixa um like pra mim, já se inscreve, ativa o sininho. Vamos começar com esse Bruma da Eudora da linha Nina Secrets, que não é novidade. Já tem resenha sobre ela. Vou vir com o creme da Latinha Azul da Nívia. E eu vou começar pelos olhos, porque essa paleta eu já usei algumas vezes e ela é realmente bem pigmentada. Apesar de não ter muito folote, mas as cintilantes podem cair um pouquinho. Que é a paleta da Nádia Tambasco, com a Oceane. A To Go Fire, essa aqui, ó. Que tem aqui no vídeo de comprinhas, né? E eu não tinha usado ainda com vocês. É essa paleta aqui. As sombras são lindíssimas. Ela é super pequena, olha o tamanho da minha mão. Não é lançamento, ó. Super boa, super compacta, fininha. Ótima pra carregar na necessaire, pra quem sai muito, viaja. Eu gosto de carregar na bolsa pra retocar no trabalho. Vou passar um corretivo da Natura Aquarela como primer, que eu sempre uso. Pra ser justa. Vamos começar com essa corzinha. Eu quero fazer um molho mais tradicional, assim, esfumadinho aqui pra fora. Então, eu vou começar concentrando aqui no canto externo. Tá bem molhado esse corretivo. Essa sombra, ela é uma sombra bem clara, tá? Eu tenho um tom moreno, né? Morena quase média. Dependendo do meu bronzeado. Então, em mim, ela não fica muito intensa, não. Mas ela é pigmentada. Porém, em mim, eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Colocar um pouco mais de sombra. Nessa cor aqui, que é esse quase laranja, marrom bem quente. Com esse pincel aqui, ó, da Naked Honey. Que vem na paleta da Naked Honey. Essa primeira cor que eu usei, esse rosinha, gente. Em tons mais claros, de pele mais claro que o meu. Vai ser um ótimo tom de transição. Pra mim, ela não funciona muito, tá? Então, tons mais escuros que o meu, provavelmente, ela não vai pigmentar. Porque ela não é forte em pigmentação. Eu acho que é a única paleta da som... Dessa... A única sombra dessa paleta... Que não segue o mesmo nível. Sabe? Da paleta. Vou vender esse tom aqui, ó. Eu vou tentar usar o maior número de sombras possível. Que é um tom de marrom bem tenso. E mais frio. E vou seguir aqui o mesmo formato alongado. Agora eu vou vir nesse tom aqui, ó. Que é um dos poucos que eu não usei ainda da paleta. É um tom bem intenso de marrom. Marrom café. E ele tem uns brilhinhos dentro. Mas eu tenho quase certeza que não deve aparecer no olho. É tipo uma fórmula da Colourpop. Que tem uns glitters soltos no meio. Eu não entendo, assim... A função disso. Ó, esse pincel não é um pincel de depositar. É um pincel de esfumar. Esse aqui é o da Macrylan. A 26, eu acho. Só que aqui, ó. Na hora de esfumar, ela abriu. Tá vendo? Vamos ver se é o pincel. Vou pegar um pincel mais... Denso. Porque não tinha acontecido com nenhuma outra sombra comigo. Das vezes que eu usei essa paleta. Aqui, ó. Consegui depositar. Consegui consertar. Mas aqui tá manchada ainda, olha. Conseguem ver? Realmente essa sombra é mais seca que as outras. Aí ela não pigmentou em cima dessas outras camadas. Agora eu vou vir nessa sombra do meio cintilante. Ela tem uma consistência que parece até cremosa. De tão macia que ela é. Tem uma cor bem fria e lindíssima. Olha, ela brilha muito. Ela tem as partículas rosadas, lindíssimas. Rosa e lilás. Que fica bem bonito. E o brilho dela continua, tá? Não perde o brilho durante o dia. E no centro eu vou colocar essa cor aqui, ó. Esse tom de rosa mais frio, menos intenso, mais claro. Pra ver se consegue iluminar. Vou usar um pincel pequenininho, de precisão. Esse que eu tô usando é o Macrylan W105. Bem pequenininho. No olho ele fica um pouquinho mais escuro do que no pan, ó. Aí não vai iluminar muito, mas depois eu ilumino com um iluminador. Não tem problema. Mas a cor é belíssima. É um rosé gold mais frio. Como tem produto de pele novo pra testar, blush, iluminador, eu vou usar as bases que eu costumo usar sempre. Não vou usar a nova que eu tenho, base em pó da Eudora, que já tem resenha aqui completa sobre ela. Vou deixar linkado aqui. Então, eu vou com esse corretivo da RK By Kiss, o Super Matte. Na cor Mel. Porque ele tem o fundo bem amareladinho. Aí ajuda a diminuir, a camuflar minhas olheiras, que são marrons. E vou adiantar o vídeo pra não ficar gigante. E vou adiantar o vídeo pra não ficar gigante. E vou adiantar o vídeo pra não ficar gigante. Disney, Vilãs e Princesas. Tá escrito aqui, ó. Da Cinderela. Seja gentil e tenha coragem, tá? Paleta de blush Disney Princess. Eu não tinha comprado essa coleção logo de início, porque eu não gostei muito da embalagem pessoalmente. Eu não gosto de embalagem de papelão. E assim, essa eu achei o design meio nada a ver também. Preto, pra falar de princesa, não sei. Então, assim, mas eu achei lindíssimo. Aproveitei uma super promoção, acho que de 40%, e comprei, tá? Não sei se tem promoção ainda, mas eu acho que tá. Tem um tempão que tem promoção. Vou fazer dois lados, né? Vou começar com esse... Vou começar com esse aqui, ó. Desse lado e esse aqui do outro lado, pra gente seguir a ordem. Vou pegar com um pincel, esse aqui é da Real Techniques, o R407. Olha. Veio no pincel, ó. Vamos ver. Eu não sou muito fã desse tom de blush pra mim, tá? E ele é muito, muito brilhoso, gente. É... Mostrei aí de pertinho pra vocês o swatch, né? Ele dá pra ser usado perfeitamente como um iluminador, em peles pretas. Ó. Realmente, ele é bem cintilante. E eu fico com medo de blush cintilante por causa de textura, apesar que eu não tenho poros abertos. Mas mesmo assim, me incomoda um pouco ser muito iluminada, o que pra mim, é, fica meio estranho. Porque, né, iluminado é o blush, no meu entendimento. Ele é muito pigmentado, só que ele esfumou como uma nuvem. Só assim, né, essa quantidade que eu passei de pincel, já esfumou perfeitamente o produto, conseguem ver? Olha o reflexo, tá belíssimo. Ele ficou muito menos laranja do que eu achei que fosse ficar, o que eu amei. Sabe? Ele é mais neutro do que quente. Ele tem um fundo mais acobreado, neutro, do que alaranjado. Muito, muito bonito. Isso em pele preta vai ficar belíssimo. E como blush dá pra usar, sim, até peles mais claras. É só tomar conta da pigmentação, tá? Eu amei. Eu achei que eu não fosse gostar dessa cor. E eu amei. E não marcou muito textura, tá? Todo produto com cintilante, se aí ele vai marcar textura. A gente tem que fazer as pazes com isso se quiser usar a luminosidade do produto. Só que eu achei que ficou super digno na questão de marcar textura. Eu tenho outros produtos cintilantes que marcam muito mais. Não arrancou minha base. Talvez um pouquinho, mas eu não esperei essa base secar totalmente. E fui meio... Esse pincel é bem denso, tá? E fui meio fortinha com a mão aqui. Mas até agora pra mim tá perfeito. Vou do outro lado aplicar com outro pincel. Esse tom aqui que é o rosa mais frio da paleta. É um fundo mais prateado. Bem, bem diferente. Acho que não tem nada na minha coleção desse tom. E vamos lá. É, realmente ele tem um reflexo frio. Lilás. Que lembra uma coisa meio prateada, de repente. Vamos ver se vai acidentar na minha pele. Porque costuma... Quando tem um fundo assim, muito frio, dependendo do produto, ou muito quente, acisenta que meu subtom é um oliva amarelado. Então, meu subtom é um subtom difícil. Gente, ele é lindo. E ele é claro, mas pigmentado, tá? Então, vai dar pra bastante tons de pele. Talvez na pele preta, dependendo do subtom, se for um subtom muito quente, acinzente. Aí eu não sei dizer, né? Se alguém tem pele preta aí, já usou, conta pra gente. Mas, nossa, lindo, lindo, lindo. Eu não sei, eu acho que ele marcou um pouquinho mais que esse lado, mas provavelmente pelo tom, por ser mais claro. Não pela fórmula, que eu tenho quase certeza que são a mesma fórmula. Eu tô dando uma chinelada, porque pra vocês poderem ver a cor direito do produto, tá, gente? Não precisa usar essa quantidade de produto, pode usar menos. Mas tá vendo que ele dá pra ser usado como um iluminador? Que esse tem muito menos fundo de cor que esse aqui. Esse é bem mais pigmentado, na minha opinião. E aí, qual lado vocês mais gostaram? E vamos testar a paleta da Úrsula. Faça-os tremer. Aí faz mais sentido pra mim esse tom que a Vult escolheu, esse design, nessa cor preta, tá? Mas o que importa é a qualidade do produto, na verdade, né, gente? Super diferente as cores, tá? Esse tom parecia verde pra mim e realmente é verde. Tem um fundo esverdeado, o subtom esverdeado, frio. Que eu achei bem interessante, porque eu adoro iluminador nessas pegadas bem diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou começar com esse iluminador verde. Não, eu vou começar com esse iluminador aqui. Esse iluminador aqui, ó, do lado aqui, ó, do cobre. Ó, parece que veio o produto, porque eu limpei o pincel antes. Ó, ele é bem fundo de cor, tá? Ele é pigmentado. Todos eles são pigmentados, que eu já fiz swatch, posso falar. E não tem partículas de brilho, não. É só aquela cintilância mesmo, sabe? Aquele metalizado. Eu não vejo partículas de brilho, tá, gente? E ele é bem pigmentado. Eu acho que peles muito quentes, talvez, não gostem desse subtom. Mas todos esses iluminadores dessa paleta são frios, tá? É importante falar isso. Não tem nenhum quente. Nem o que é dourado é quente. Eles são mais frios, mais neutros. Olha. Ele não apresentou esse tom. É, ele é realmente bem parecido com o tom aqui da paleta. Que é esse tom, um tom nude bem neutro. Que combina com tudo. Ele é bem versátil. Vou voltar aqui, ó, com blush. Só pra fazer essa transição entre eles melhor. Mas ficou bem bonito, ó. De frente não ficou marcado. E de lado deu uma cintilância bem bonita. Ficou bem bonito, tá? Gostei bastante. Aliás, mais do que esperar. Desse lado aqui, eu vou vim com essa cor verde. Que eu acho que não tem nada a ver. Teria a ver esse lilás, mas... Não sei. Vamos ver o lilás? Vamos ver o lilás. Que tem a ver, que acho que combina bem com essa cor de blush. Esse lilás é o mais lindo pra mim. Bem fadinha. Nossa, é muito pigmentado. Bem pigmentado o tom, tá? Esse pincel é um pincelzinho dual fiber, né? Então, provavelmente, talvez ele tenha pegado mais cor. Mas, olha, ele é mais frio do que esse tom de blush. Então, ele não combina muito bem com esse tom de blush. Dá pra ver? Vou pesar a mão aqui, ó. Pra vocês terem noção. Mas, de frente também, ele não marcou. Marcou um pouquinho mais que esse, mas eu acho que eu pesei muito a mão. Vou dar uma esfumadinha nele com o meu pincel de pó. Pra gente poder avaliar se foi a quantidade de produto que eu usei. Ó, eu achei que marcou pouco pra um iluminador. Achei a textura bem bonita desses iluminadores, tá? Bem bonito mesmo. Vou tirar aqui e vou voltar pra gente testar os pincéis. E vamos voltar, então, com as outras cores. Vou passar esse rosa aqui. Eu gosto muito de blush no tom rosa. É meu preferido. E no tom mais frio, tipo roxinhos. É, esse tem a pigmentação bem parecida com esse mais alaranjado, mais cobre. Ah, ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele é um rosa, mais frio. Dá pra ver até uma certa cintilância lilás, assim. É um rosa puxado mais pra um... Pra família ali dos roxos. Na minha opinião, tá, gente? E é belíssimo. Bem brilhoso, assim. Bem sem partículas de brilho, né? Ele tem uma cintilância bem forte, mas não marca muito textura. Agora, vamos mudar o pincel, que também tá limpo. Vamos pegar esse rosa, que é um pouco mais frio. E no tom mais claro. Ó, vem muito no pincel, muito. E elas esfarelam, ó. Dá pra ver aqui, né? Mas isso pra mim não tem problema. Ó, esse é mais iluminado. Por ser mais claro, né? Ele dá um estourinho maior. Não que a fórmula seja diferente. Tons mais claros, bem... Meninas bem clarinhas vão ficar lindíssimas com esse blush. Dá pra usar como iluminador também, tá? Pele preta como iluminador. Esse aqui vai ficar belíssimo. Esse aqui também fica bonito se não for um subtômetro quente, de repente. Porque talvez é cinzante. Achei belíssimo. Bem bonito mesmo. E bem diferente. Eu achei que no swatch eles parecem muito. Mas aqui no rosto eu achei eles totalmente diferentes. Bem diferente mesmo. Dá pra usar como iluminador tranquilamente. E aí, vamos dizendo quais cores vocês gostaram mais. Vamos testar os outros dois iluminadores. Eu também limpei os pincéis. Vamos testar, então, esse aqui. Ó, ele é bem douradinho. Ele é mais dourado no rosto do que no pan. Eu achei ele na paleta bem discreto, assim. Aliás, desculpa, gente. Ele tá bem dourado aqui, como ele é realmente. No rosto, ó. E é bem neutro, tá? Pouquíssimo quente. Dá pra usar ele perfeitamente aí. Quem tem um... Quem não gosta muito de iluminador muito quente ou com muito fundo. Porque ele é bem bonito, tá? E esfuma bem bonito também. Tá? Agora vamos vir pro verde. Então, vamos testar o iluminador. Vamos começar com esse verde aqui, ó. O pincelzinho tá limpo. Olha, é um tom bem, bem frio, tá? Ele é bem pigmentado, assim como todos os outros. Quer dizer, frio pro neutro, tá, gente? Eu falo muito frio comparado à maioria dos iluminadores que a gente vê no mercado, que são bem quentes, né? E ele deixa um fundinho verde, assim, muito, muito longe, mais prateada, sabe? Então, é bem discreto. Não tem nada assim, nossa, não vou usar porque é verde. Não. Dá pra usar perfeitamente. Principalmente se você tiver no mood com alguma coisa, algum tom mais puxado pro verde de sombra, acho que vai ficar bem interessante essa cor, sabe? Ela é bem usável. Mas óbvio que as outras cores são mais usáveis. Na verdade, eu achei essas duas primeiras cores que a gente testou, por incrível que pareça, mais usáveis do que esses dois que a gente testou agora. Porque esse tem um fundinho amarelinho mais frio, então é um amarelo esbranquiçado. E o problema é que pra pele preta esses iluminadores provavelmente não vão dar muito certo, porque eles têm um fundo meio branco, sabe? Isso que eu achei que poderia ter, né? Com certeza poderia ter cores de iluminador pra pele preta, assim, com o fundo não tão esbranquiçado. No meu também costuma acinzentar. Essas eu não achei que acinzentou, não. Dá pra usar. Vou passar aqui no nariz, pra gente ver que eu sempre gosto de passar iluminador no nariz. Vou pegar esse tom aqui, que eu achei mais lindo, bem usado, assim. Dá pra usar aqui, ó, onde eu gosto. Eu vou pegar esse douradinho pra passar aqui só pra gente ver. Ó, douradinho. Bem lindinho, né? Me diz aí qual foi o combo que vocês mais gostaram de iluminador e de blush. Deixa eu adiantar aqui e volto pra gente testar produto de lá. Então, gente, como brinde nessa compra, eu ganhava várias coisinhas, né? Ó, que eu esqueci de testar, mas vou testar no próximo vídeo. Que é um corretivo cremoso salmão, salmão, que é pra cor de olheiras, né? Esse aqui, mel. Esse é duo de sombras pra sobrancelha, que eu nunca testei da Vult, mas dizem que é muito bom. E esse lápis retrátil aqui é a prova d'água pros lábios. Lapiseira retrátil. Vou testar aqui. Não tem escrito a cor. Vou testar aqui com vocês pra falar o que que eu acho. Ela é bem pigmentada. É macia, assim. Do jeito que eu gosto. Não gosto de extremamente macio, porque eu não tenho muito controle. Essa tem um tom de nude bem bonitinho. De repente, elas acompanham o tom que tá na lapiseira. Porque o tom é bem parecido com esse tom da embalagem. Preciso dizer que eu não tenho prática nenhuma com lapiseira de lábios, mas achei essa bem fácil de usar, tá? A cor é um nude bem básico, assim, mais quente. Bem legal. E passei bruma também, pra poder ser justa, a bruma da Nina Secrets, né? Que eu termino todas as minhas makes assim, pra gente poder falar. E nos lábios eu vou usar o novo gloss da Eudora. O gloss treat com ácido hialurônico, que eu já usei no meu vídeo que eu mostrei a base, que eu vou deixar já pra vocês. Acho que ele tem um tom que vai ficar bem legal com esse tom aqui, ó, meio marronzinho, meio nude. Vai ficar legal com essa lapiseira. E vamos fazer aqui debaixo, né, dos olhos, que eu não terminei. É... Vou pegar esse tomzinho aqui, ó. E vou carimbar aqui. Até aqui, ó. Depois vou pegar esse pincelzinho menor, e vou vir com esse laranjinha, pra esfumar. Eu vou passar o mesmo cintilante que a gente usou. Vou pegar um pouquinho, é... Do iluminador da paleta, pra iluminar esse canto interior, porque essa sombra não é muito... Muito clara, né? Passei o rímel 5.0 tubo da Eudora Soul, e esse foi o resultado final, espero que vocês tenham gostado. Diz aí do que vocês mais gostaram. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!